Que bonito, hein? Toda segunda-feira às 10h15 da noite, você já sabe, tem o 10 ou 1.000 com os cantores mais divertidos da televisão brasileira. E agora, logo depois do meu programa, o amigo Danilo Gentili é quem estará te esperando. Fala aí, seu malas em alça! É isso aí, Ratinho, olha quem tá aqui no The Noite, hein? Ratinho! Lembrando, nessa segunda, depois do programa do Ratinho, Marília Mendonça no The Noite. Ninguém me respeita nessa cidade, amante não vai ser fiel, amante não os aliança e véu.